O robô lunar CH3 começou a explorar a superfície do Polo Sul da Lua nesta quinta-feira, de acordo com a Agência Espacial da Índia. O módulo indiano fez um pouso histórico na região inexplorada que fica no lado escuro do satélite. Em um post nas redes sociais, a agência indiana informou que o robô deixou a sonda para um passeio pela Lua. O sucesso na missão com a sonda Chandrayaan-3 fez com que a Índia se tornasse o primeiro país a conseguir um pouso no Polo Sul da Lua. Antes, Rússia e Japão já haviam tentado a façanha, mas sem sucesso. Vamos aguardar o que a Índia deve divulgar nos próximos dias, após explorar esse lado da Lua nunca antes visto ou estudado.